O sol já se pôs, a lua está nascendo Mas a violência continua acontecendo O mundo gira e a vida fica Então vem, 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 vamos lá Fazer do mundo um lugar melhor Então vem, 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 vamos lá Fazer do mundo um lugar melhor Cuidar do mundo não é dever Mas se cuidar sua vida vai crescer Poluição sem razão o mundo pode mudar Com uma simples atitude reciclar Então vem, 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 vamos lá Fazer do mundo um lugar melhor Então vem, 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 vamos lá Fazer do mundo um lugar melhor Fazer do mundo um lugar melhor Vai, vem, 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 vem Big Pokemon é pentru aena lliburno... Legal제로 apagar